Bom, para fazer essa decoração, então você vai precisar de uma esponjinha, um esmalte prata, um esmalte branco, uma base, alguns pincéis de unha, esse daqui é bem compridinho, esse daqui é com a ponta bem fininha, esse daqui é uma ponta tipo um boleador, e esse é outro boleador. Bom, para começar eu vou colocar a tinta branca e a tinta prata em uma tampinha qualquer, eu vou vir com a esponjinha, e vou vir no branco primeiro, e vou fazer assim, até ela pegar um pouco desse esmalte branco, e aí eu vou dar batidinhas aqui na unha, tá? Bem assim. Dei essas batidinhas na unha, eu vou pegar o prata, da mesma maneira, e vou dar umas batidinhas, bem assim. Aí ela vai ficar assim, ó. Aí eu vou pegar um pouquinho de base, ou super bonder, ou o que você tiver aí na tua casa, eu vou pegar um cristalzinho, meio boleador, vou vir aqui, ó, op, 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 vou dar um pinguinho de base aqui, e já vou pegar o cristalzinho que tá bem aqui, e vou colar. bem assim, ó. Se você quiser que ele fique mais fixo, coloca super bonder que é melhor. Tá? Ele vai ficar assim. Agora eu vou pegar o pincel mais fininho, que é esse aqui, uma tinta acrílica branca, e vou começar a fazer as pétalas, pétalas normais, tá? E aí Fiz essas três pétalas, vou vir com esse pincel mais compridinho, passar ele na tinta acrílica branca, bem assim, ó. E com o boleador menor, esse aqui, eu vou fazer umas bolinhas em volta desse risquinho. Depois de tudo isso, você vai passar uma base, pra poder fixar e ficar mais bonito. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!